E aí rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais uma lista pra vocês aqui no canal eu vou falar sobre os 10 jogos mais bonitos que eu já joguei mas antes eu quero agradecer a todos os apoiadores do Aftermath no PicPay que colaboram mensalmente com a nossa criação de conteúdo se você quer se tornar um apoiador, vai no PicPay e procura por AftermathBG escolhe qualquer um dos 3 planos que você já ajuda a gente absurdamente e lembrando que todo mês tem sorteio pra quem é apoiador do canal uma coisa que eu quero lembrar a vocês é que nós estamos fazendo lives quase que diárias na Twitch TV isso quando a internet permite, a gente tá sempre jogando alguma coisa lá falando sobre várias coisas relacionadas aos jogos de tabuleiro ou não é um bate-papo descontraído com Aftermath todos os dias a partir das 21 horas e eu quero agradecer absurdamente aos patrocinadores do Aftermath que mesmo nessa dificuldade que a gente tá passando, continuaram do lado do canal a Estante 42, que é uma loja física e virtual na Tijuca ou seja, você pode ir lá no site deles, comprar que o Lucas vai embalar bonitinho, vai despachar pra todo o Brasil a Turnos, que faz a bolsa maneiríssima que eu sorteio todo mês aqui pros apoiadores do canal porta-dado de couro, caneca, camisa temática do jogo tabuleiro enfim, um monte de coisa bacana e a Gorilla 3D, que imprime um monte de componentes pra deixar o seu jogo mais bonito ainda em cima da mesa então cheio de papo e vamos começar essa lista na décima colocação, o Conan quase que esse jogo não entra no top 10 e o porquê disso? a arte gráfica dele é muito maneira o tabuleiro são muito bem feitos a arte do manual a arte das cartinhas, né os tabuleirozinhos, tudo isso é muito legal só que eles pecaram absurdamente nas miniaturas e quase que ele não entra no top 10 só pra vocês terem uma ideia as miniaturas dos heróis, que foram as primeiras a serem feitas parece que eles fizeram com uma outra qualidade que não ficou muito legal ficou bem bizarrinho o detalhamento, a qualidade das miniaturas eles só foram acertando quando começaram a fazer os vilões tanto que as miniaturas dos vilões estão mais maneiras do que as miniaturas dos heróis então ele não ficou tão alto quanto eu gostaria que ele ficasse e o fato dele estar no top 10 é porque eu tenho uma memória genética uma memória do Conan muito maneiro eu acho muito maneiro o universo do Conan os filmes e o jogo é um jogo que eu gosto bastante então por isso que essa memória afetiva coloca ele entre os 10 jogos mais bonitos mas pra mim eles pecaram em algumas miniaturas o que faz ele ficar em décimo lugar mas na colocação, Space Cantina não nego que eu sou um cara muito suspeito pra falar do Space Cantina eu gosto de todo mundo que é envolvido nesse projeto só que o que sempre me chamou a atenção foi colocar easter eggs dentro do jogo sem ser de maneira gratuita como o jogo fala sobre uma cantina espacial você consegue trabalhar em todo o universo de ficção científica e o Lucas conseguiu trabalhar absurdamente bem dentro desse universo você ter várias referências do universo geek, do universo pop dentro do jogo sem ser simplesmente a coloca aí pra ter não, faz sentido ter aqueles personagens, aquelas ilustrações maneiríssimas dentro do jogo então faz o Space Cantina brilhar não só com uma qualidade de ilustração a caixa dele é maneiríssima os easter eggs que vêm dentro do jogo são bem interessantes pra quem curte a cultura geek, a cultura pop então o Space Cantina me domina por causa disso portanto pela memória afetiva de ter visto o jogo nascer de conversar com os designers sempre sobre o desenvolvimento do jogo por ser amigo pessoal dos designers, por ver toda a parte de concepção desde o início do Lucas pra fazer as artes, pra encaixar como as artes funcionavam da gente trocar ideia sobre, pô, será que essa piada aqui ela é muito focada pra um nicho dentro do hobby? ou é uma coisa que as pessoas vão entender mais no geral, né? então a gente sempre conversava com isso e conseguia balizar ajustar essa entrega dessas artes, desses easter eggs sem ser gratuito, simplesmente por estar por fazer parte do universo que o jogo estava propondo então o Space Cantina é bonito, é imersivo, é tudo de bom o próximo jogo da lista é Kingdom Death Monster o tabuleiro não tem nada de mais mas toda a parte gráfica de papelaria do jogo as miniaturas são sensacionais coloca o jogo entre os 10 jogos mais bonitos que eu já joguei e esse lance do tabuleiro é tão marcante que o meu brother Marcio está imprimindo componentes pra fazer um tabuleiro todo 3D mais bonitinho mas enfim, o que me chamou muita atenção foi a variação de ilustrações que tem no livro de regras pra que você possa entender como caminha a sua civilização e uma coisa que me deixou absurdo é que eu não vou nem falar no tamanho das miniaturas, na qualidade porque isso ali você está vendo são miniaturas iradas com tamanhos colossais, muito maneiro mas o que eu gostei absurdamente foi a preocupação que o designer teve de fazer a evolução das miniaturas dos jogadores conforme eles evoluem as tecnologias da sua civilização então você poder ter o cara com armaduras de ossos depois com couro depois com armaduras mais trabalhadas você ter um armamento diferenciado conforme você evolui e os caras te deram o trabalho de fazer as miniaturas pra todo esse tipo de produto então o Kingdom Death ele não é só um jogo de tabuleiro ele é uma coleção é como se fosse uma obra de arte você vai ter aquilo ali guardado por isso que ele custa tão caro e quem tem não se desfaz dele por nada porque você tem um apego àquilo ali e acaba virando uma obra de arte que te entrega um bom jogo também então ele entra aí nessa lista como um dos jogos que mais me surpreendeu não só na qualidade mas como na utilização dessa qualidade dentro do jogo não é só uma miniatura bonitinha você encaixa, você coloca você melhora as suas miniaturas com os itens que foram produzidos na sétima colocação Trickerion é um ótimo jogo que retrata uma era vitoriana assim dizendo tanto nas artes como nas vestimentas e tal e é um jogo que você é um mágico e você precisa contratar pessoas e a ilustração a arte disso é muito maneira a ilustração de cada casa de mágicas que você quer estudar se você vai ser um cara focado em escapismo ou trabalhar com fogo ou trabalhar com ilusionismo como é que funciona isso as artes são muito bem definidas você quando vai montando o seu escritório a sua oficina para montar suas mágicas você escolhe qual é o representante que você quer se é um representante masculino ou feminino para você colocar ali com uma representação gráfica diferente o tabuleiro tem umas artes iradas é muito bonito o tabuleiro e consegue retratar bem essa era vitoriana que é muito próximo de um outro jogo que eu vou falar aqui da revolução industrial mas que como ele trata um pouco desse lado do misticismo do obscuro ele tem uma arte diferenciada o que me deixa muito feliz me deixa com muito prazer de jogar eu acho muito bonito eu curto muito o Tricare é um jogo que eu entro fortemente no mundinho e que o visual ajuda nisso absurdamente na sexta colocação todos os azuis eu não quis colocar cada azul em uma posição porque eu ia perder três espaços já foi difícil separar dez já vai ficar de fora em jogo que eu gosto que eu acho bonito porque não dava pra ficar entre os dez então eu vou colocar todos os azuis num lugar só do primeiro ao último são jogos lindos com uma baita produção o primeiro tudo parece chocolate da Lindt dá vontade absurda de sair comendo sacou? o segundo parece um monte de jujuba um monte de balinha soft o terceiro não tem uma uma comparação o pessoal falou que era canapé parece canapézinho e tal mas eles não tinham uma associação a comida mas com um visual muito maneiro e que pra mim é o que entrega o melhor visual no final o primeiro azul ele é bonito ele te entrega ali no final uma parada bonitinha mas você não tem muita liberdade se bem que agora são umas expansões onde você tem que meio que seguir umas regrinhas o segundo azul conforme você vai montando você vai desmontando você vai cumprido vai liberando então ele não te entrega um produto final assim tu fala assim caraca olha o visual final maneiro mas o último ele te entrega o final no final você tem ali as pecinhas encaixadas e tal então pra mim ele é o mais bonito dos três mas todos os azuis são muito bem trabalhados tem um visual muito maneiro o que facilita o acesso pra pessoas que não são do meio que não estão acostumadas a jogar então você consegue pegar essa graça e falar vim jogar esse jogo bonitinho comigo aqui olha como ele é bonito todo mundo caraca eu quero jogar quero pegar essas pecinhas ver qual é então fica aí minha dica os três azuis em quinto lugar sendo que o Summer Palace é pra mim é o mais bonito depois vem o azul primeiro e por último vem o azul de Sintra na quinta colocação Braz o primeiro Braz é horrível é muito feio a arte é bem bizarra aí meu amigo eles chegaram e pau entraram de carrinho e o Braz Lankanshire e o Braz Bergman tem ilustrações iradas a arte do Tabuleira Maneira o tabulôzinho que você carrega é mais maneiro ainda que você tem a sua mansão aquilo tudo poluído tudo cinza porra carvão pra caralho queimando tu não consegue enxergar nada a arte das cartas também o manual que vem com a ilustração das pessoas importantes daquele momento histórico da revolução da primeira e da segunda fase da revolução industrial então é tipo assim era um jogo que nunca tinha entrado no meu radar por causa do visual e que quando foi refeito quando recebeu esse novo tratamento gráfico entrou no meu radar tanto as caixas são iradas o manual irado as cartas o tabuleiro tudo é muito bonito no Braz e se tratando de um jogo médio não é leve nem pesado ele se torna mais palatável fica mais gostoso jogar Braz num ambiente bonito que ele te propõe ali na quarta colocação Lisboa eu pirei quando vi um tabuleiro do Lisboa que simulava os azulejos portugueses é muito lindo é sensacional isso qualquer arquiteto pira com isso primeiro pela temática histórica da reconstrução de Lisboa após o terremoto maremoto incêndio e com o visual que ele te entrega todas as pecinhas tem alguma referência a um componente arquitetônico da época lajotinhas azulejos peruca tudo isso que fazia parte da arte daquela época então o Lisboa ele peca um pouco na arte das cartas não vou negar isso as cartas foi meio tipo assim acho que os caras se concentraram tanto no tabuleiro vamos fazer um tabuleiro bonitão aqui cheio das paradas e a carta ele ah beleza dá contra você controvendo a carta aí e vambora tá eles não se preocuparam tanto mas o tabuleiro ele te entrega um visual muito maneiro eu acho muito irado quando você vai reconstruindo o centro de Lisboa botando ali os prédiozinhos novos identificando como seu e tal e no final ele te entrega aquele centro revitalizado isso é muito bonito é muito legal a caixa do Lisboa é muito bonita também eu acho que o único problema é que como ela é grande ela não tem uma qualidade ali sustentável saudável ela é meio que balanga ela é meio molenga e tal mas é uma arte irada só que o Anis não pode negar que Lisboa tem uma puta arte tem uma apresentação gráfica muito maneira e que deixa aqui o arquiteto maluco na terceira colocação a BIS eu já cansei de falar isso eu não suporto a BIS já joguei algumas vezes eu acho que é um jogo que demora muito pro que te entrega mas eu não posso negar que aquela conchinha aquela pérolazinha dentro da conchinha que tu fica girando aquilo ali é um vício tu fica ali girando aquela paradinha a noite inteira e que a arte do jogo é sensacional a começar pela caixa quando ele foi lançado foram quatro caixas diferentes com artes diferentes e você tem a arte interna muito bem feita é muito bonito o A BIS tanto que eu joguei ele por ele ser bonito depois que eu fui reparar que ele não era tão bom assim como o jogo é um jogo que eu não tenho muita paciência parece que você fica repetindo a mesma coisa toda hora e parece que não sai do lugar mas enfim não estamos aqui para falar disso estamos aqui para falar que o jogo é bonito que a arte é bem maneira mesmo e agora saiu o Conspiracy com a mesma vibe de arte vamos torcer para fazer um joguinho um pouco melhor para ficar mais próximo dessa arte bonita que é o universo do A BIS na segunda colocação Rising Sun a arte do tabuleiro é maneiríssima a arte das cartas por mais que ela seja simples elas são muito bem feitas e meu amigo eu não preciso nem dizer das miniaturas as vezes tu pega a miniatura só pelo visual tu não quer nem saber se ela é boa ou não para o exército ou para o momento que tu está vivendo tu quer ter aquela miniatura bonita na tua mão e botar na mesa para sair batendo em todo mundo não importa se está fazendo parte da sua estratégia ou não então eu acho muito irado talvez como eu joguei a versão do financiamento coletivo gringo talvez a galera que jogou a versão nacional não tenha curtido tanto por exemplo na versão nacional não tem as tartaruguinhas na versão nacional as plaquetinhas de seleção de ação não são as plaquetinhas que simulam marfim que no financiamento coletivo a plaquinha é branquinha como se fosse de marfim é muito bom tu ficar com aquela plaquinha na mão para poder escolher qual é a ação que você quer e colocar ali para poder executar então é uma experiência não só visual como tátil também então eu gosto muito do Rising Sun ele é um bom jogo de controle de área de influência de conflito e tem um grafismo absurdamente maneiro na primeira colocação Jamaica é um family game ok que entrega o que promete mas para mim é o jogo mais bonito que eu joguei o tabuleiro é irado as miniaturas são ok das caravelazinhas mas o que me pegou e o que me faz colocar ele aqui é o esquema das artes complementares as artes se completam e você passa a ter uma grande arte as cartinhas se você for encaixando uma do lado da outra ela monta um grande panorama elas montam um grande panorama e isso para mim é sensacional isso para mim é um cuidado que a pessoa tem de simplesmente não fazer uma ilustração qualquer e colocar vamos fazer uma ilustração que converse além de simplesmente ser bonita então vamos encaixar isso aqui eu me lembro que antigamente tinha uma série do Magic the Gathering que era uma grande arte que eles recortavam um pedaço dessa grande arte para fazer as cartas se você juntasse virava uma coisa só isso foi há muitos anos atrás deve ter mais de 20 anos que isso aconteceu e eu achava isso muito maneiro e ver isso no Jamaica o manual é meio complicado de você abrir e ler porque o manual ele vai vir um grande mapa então peca um pouco no designer gráfico da coisa mas a arte gráfica a ilustração dele é muito maneira eu gosto absolutamente do Jamaica é um jogo que eu tenho um prazer de jogar e um prazer de olhar para ele de ficar com aquelas cartas na mão de ficar encaixando as coisinhas para ver como é que funciona o dado tem um visual diferenciado a ilustração no tabuleiro também é muito maneira enfim para mim o Jamaica é o jogo mais bonito que eu já joguei galera ficou um monte de fora eu foquei em jogos que eu joguei em versões físicas ou seja aquela é a versão final é o que foi entregue é bem provável que quando eu for jogar outros jogos que vão vir a ser lançados ainda essa lista mude mas nesse momento que eu estou gravando esse vídeo esses são os 10 jogos mais bonitos que eu já joguei ficou vários jogos de fora ficou Everdell Wingspan Winhotep que é um jogo que eu acho bonito pra cacete Five Tribes Small World um monte de jogo mas eu só tive que eu tinha que separar 10 tinha que sair falando sobre um monte tinha que falar sobre 10 preferidos então eu listei esses então eu queria saber de você quais são os seus 10 jogos ou se você não tiver 10 quais são os seus quais os jogos que você considera mais bonito coloca aí no comentário vamos trocar uma ideia beleza? bem rapaziada a gente vai ficando por aqui muito obrigado por assistir o vídeo até a finaleira isso é muito amoral que você dá pro Aftermath se você é novo inscreva-se curte e compartilha pra já na divulgação beijão forte abraço se sair de casa usa máscara até mais